A Helena e... qual é o nome do outro? Era o Marcos. O personagem que eu mais gosto é a Jéssica, porque ela acabou me cativando ao longo dos episódios em que eu trabalhei e, consequentemente, é a que eu mais me identifico. O personagem favorito é a Helena. Eu tinha até uma brincadeira antes de começar a Arena que a galera falava que eu colocava ela em tudo, mas eu gosto muito dela. Eu acho que ela é um personagem muito único, tanto no seu jeito quanto no seu aspecto visual e eu gosto muito das histórias dela, dos diálogos. Eu gosto particularmente muito da Helena, é o meu personagem favorito. Né? Daí, calma um pouco. Vem comigo. Mas pra onde? O personagem que eu mais me identifico é o Micão, mas não pela conta do personagem, por conta do Adi, que é um ator que eu sempre trabalho com ele. E, sei lá, às vezes a gente acaba construindo o personagem e todo personagem que eu acabo construindo, eu acabo gostando daquele personagem, porque é uma coisa que eu construí. Então, é o tipo assim, no caso do Micão, pelo fato de ser o Adi, pelo fato de ser um ator que eu trabalho muito, eu acabo gostando mais daquele personagem do que o dos outros. É o Micão. Ele é engraçado, acho que é um menino que ficou bastante com ele. Bem-vindos à introdução ao Signo Zoo, aprendendo a fingir que sabe. Acho que a minha personagem favorita é a Evelyn, porque ela é muito meiguinha, muito carinhosinha, muito fofa e não sei, não tem como não gostar de alguém que nem a Evelyn. A Evelyn, porque nós duas temos uma coisa que a gente acredita muito nas pessoas e por isso, às vezes, a gente acaba meio que se decepcionando com elas, mas ela acaba dando a volta por cima nisso tudo e ela se mostra uma mulher muito forte e eu gosto muito dela e ela é a personagem que eu mais me identifico. A gente não está rotulando, Micão. Meu nome é André Evelyn, eu faço som na Arena e se vocês quiserem me ver como figurante e easter egg na Arena, assistam.